E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí Galera, a gente está aqui com mais um vídeo de Austatua e Defense É gente, Austatua e Defense E vocês viram no último vídeo de como pegar os personagens novos aí Do Austatua e Defense aqui, do Invecação Especial aqui E também vou estar trazendo todos os códigos Vamos deixar um like, compartilhando, inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Ó, este personagem aqui, Alcoa Goku, Red Spirit Pra vocês pegarem, eu já disse pra vocês Tem muita gente, ah Marcos, gastei 1500 Stardust Ah Marcos, eu gastei 2000 Stardust O que você achar melhor falar, né o nome Mas é o seguinte gente, é muito simples Ó, você só precisa de 450 Stardust Eu vou simplesmente resumir esse método que eu uso Simplesmente, 450 Você só mudar de mundo Vai pro mundo, ó, gasta 300 Eu estou no mundo 2 Clica aqui, gasta, vai clicar em sumo Tá vendo aqui o Alcoa Goku, quer ver ó Alcoa, é assim que se escreve É, ó, tá vendo que eu tenho 2 Esse aqui não dá evolução Dá E esse aqui não dá evolução Esse aqui que não dá Agora esse aqui dá evolução Eu não entendo porquê, ó Ó, Goku Alcoa E esse aqui Pronto, esse aqui evolui, né Então, pra conseguir esse Alcoa Goku Que era um caso, o Goku mais forte do jogo O personagem do Stardust ser mais forte do jogo Você precisou fazer as raids desse personagem aqui, né Então, gente A dica é simples Eu vou lhe explicar Você só precisa de 450 Stardust Pra conseguir o personagem que vocês querem Então, eu estou com 1986 Eu vou trazer todos os novos códigos De personagem 7 estrelas Todos os novos códigos A diga Stardust Que eu ganhei bastante Estou com 1986 E vou explicar pra vocês Se vocês querem que eu traga Num próximo vídeo Mais, é Vídeo de como É, as melhores É, as Os melhores decks pra raid Presta o emolde Eu vou trazer pra vocês Atualizado, beleza Então, ó Se eu clicar aqui no sumo No Banizê Ó Esses personagens já tem tudo Beleza Então, eu tenho tudo aqui também Já tenho tudo aqui Não, isso aqui não me interessa não Pronto Ó Eu vou fazer o seguinte Vou mostrar uma demonstração Eu vou gastar 150 nesse mundo Beleza No mundo 2 E aí, é simples Gastou 150 nesse mundo 2 E não conseguiu O personagem que vocês querem Ou o personagem que você quer Qualquer um do Banizê Especial Você já corre pro outro mundo Não precisa fazer nada 150 mais o giro grátis Beleza Aí você vai Vai mudando Gastou mais no mundo 1 Mais 150 não conseguiu Volta pro mundo 2 É só isso Basicamente é isso Que eu quero dizer pra vocês Tipo, é uma demonstração Que eu quero dizer E eu sempre consigo Todos os meus sete estrelas ali Vocês estão vendo Que eu tô com o personagem Que a Ivankov aqui Porque sempre que eu falo Que eu tô fazendo Estapés com o G.E.S. Eu tô clica Pra conseguir o level máximo, né? Pra conseguir o G.E.S. Eu tô clica É level máximo Ó Uau O Goku Mano Veio muito top aí O Hyugo Eu tenho que fazer esse Hyugo logo Ó Goku Super Ó Já conseguiu Ó Nem precisei gente É muita cagada É brincadeira Ó Já conseguiu Ó Não tinha esse personagem aí Ó Seis estrelas Outro personagem Que eu já consegui Mas o método É simples É fácil É muita sorte Gente Tá vendo? Ó Então agora eu já tenho Os dois personagens Desse Desse aqui Ó Ó Só preciso evoluir agora Justiça do Universo Assim que eu evoluir Eu vou fazer showcase Ou se vocês querem Que eu traga uma showcase Desse dois personagens Seis estrelas Aí eu vou fazer Beleza? Ó Ó o personagem Goku Instantivo e Santo Nível 1 Esse aqui É o Justiça É o nome Eu vou falar depois O nome normal E aqui vai passando De coisa Ó Esses aqui já tem tudo Quer ver? Tá vendo? É O Diablo É o Diablo Então também aqui É Catacore É Catacore Tem um também aqui Metal King Já é Tá aqui Ó O Orgos É Tem um Watched Dark Wares Leves Meliodas É Galerinha Eu tô dizendo pra você Que eu tenho Todos os sete estrelas Esse aqui Ó Gente Eu vou clicar Por que não vai? Eu vou clicar aqui Ó Pra vocês entenderem Eu já peguei essa caixa aqui Mas Pega mais, né? Vão pegar mais Pega mais Eu já peguei essa caixa também Essa caixa preta aí Mas é só pra gastar aqui E pegar o giro grátis Como eu posso, né? Então, ó Então, galerinha Um método é simples, gente Vocês querem essa caixa? Vocês querem essa caixa de presente? Agora eu não entendo Como é que faz pra abrir, galerinha Ó O giro grátis Realice 3 Mutsumo É Essas caixas aqui de presente Vamos ficar preto Ó Eu já consegui uma lá Mas não fica vermelho, né? Por quê? Não entendi Será que só fica vermelho Se aparecer? Vamos clicar em recente lá E vamos ver o que acontece Mas o método é simples Se vocês querem que eu traga Ó Ó Cris Três, seis estrelas Tá vendo? Caixa preta Deu Natal 2023 Mais uma caixa Eu queria entender Por que não tá abrindo, gente? Já consegui duas caixas de Natal Ó Quer pra ver aqui, ó É pra ver aqui, ó Dual Star Dirt Inventário Quer ver, ó Clica recente Acho que não aparece as caixas aqui Com certeza não É aqui, ó Shift não Ó 16 Ó Eu tenho que conseguir mais do que? Galera Eu tenho que conseguir Sim Ó Caixa de Natal Use Ó Não usa Star Pest Eu tenho três Caixa de Natal De proprietário Eu tenho uma coisa Mas comentar nos comentários, gente Pra presentear Não Cancela presente Eu quero pra abrir Pra ver o que é que a gente ganha, né? Depois Aqui pra presentear Mas comenta nos comentários Se você sabe como é que abrem Essas caixas de Natal Se pode abrir agora Se pode abrir depois Porque já estamos na virada do ano Feliz ano novo pra vocês E sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos usar os códigos Eu fiquei muito feliz Que já consegui esse personagem aqui Recente E aplicar Já consegui mais um personagem Que eu vou colocar logo Um cadeadinho, né? Pra não perder Pra não perder Porque se perder Marcos do Mano fica triste Então pra evoluir Eita, meu Deus do céu Que precisa de um Alka Goku Meu Deus do céu Que é isso Tem que pegar mais Alka Goku Aí não É desanima Arma World Red Airbual Será que ele é mais forte Que o Goku? Eu acho que não Porque eu acho Que é isso que eu vi Não é não Vamos lá Vamos clicar aqui No task Não Vamos clicar em configurações E pra colocar esses códigos Vou deixar a tela bem grandona Pra vocês Beleza? Pra vocês Ver bem rapidão Todos os códigos funcionando Novo ou velho E aí vai sucessivamente Beleza? Os códigos que não tiver funcionando Também comentem Eu gosto que vocês comentem Que vocês interagem comigo E eu Se vocês terem ajuda Eu vou estar ajudando vocês Beleza? Pronto galerinha A tela já tá grande pra vocês Ficou fácil Ficou rápido De você ver Beleza? O primeiro código É simplesmente O RAP 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 É Do jeito que vocês estão vendo Aí na tela Dois Esse código Galera É muito top Por quê? Porque esse código Vai te dar 200 Star Dirt E 5 mil diamantes 5 mil gemas Que dá pra vocês Pegar os personagens De novo De 6 estrelas E aí dá pra ajudar De mais vocês Beleza? Vamos lá Mais um código Não É só colocar aqui O RAP 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 Beleza? Esses dois códigos Estão funcionando De 2 mil É 200 Star Dirt E 5 mil gemas Mais um código Aí pra vocês Coloca aí Pré Christian 2003 Como eu falei No início do vídeo É Pra vocês avisarem Vocês Pra ajudar a mim É Pra dizer Qual todos os códigos Estão funcionando Porque como eu já usei Todos Aí eu não sei Qual é o código Que tá funcionando Perfeitamente Beleza? Colocaram esse código Pre-Christmas 2023 Vamos mais um Antes de passar O próximo código Esse código Vai te dar 150 Star Dirt E 2 mil Diamantes Coloca aí Neostar Pest 69 Esse código Tá funcionando Perfeitamente Beleza? Perfeitamente Esse código Tá funcionando E vai ajudar vocês Demais Então gente Outra dica importante Que eu queria dizer Pra vocês Pra evoluir Este aqui Vocês precisam Jogar aqui No mundo 2 No mundo 2 É o necessário Pra você evoluir Este Esses dois personagens O Goku E o Justice Então Bug Secreto Vamos dizer assim Né? Ó Clica aqui Ó Tá vendo? Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 Rei dos 6 Dos olhos Tá vendo? Top 1 Clica aí Pronto Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 Não sei pra que ele faz Estante de raid Pra dar Mais trabalho Pra gente Né? E finalmente Consegui Eu vou fazer Um showcase E vou trazer Ainda hoje Desses dois personagens Incríveis Aí já que eu quero Fazer um infinite mode Já faço Com esses dois personagens Sensacionalmente Muito bom É isso Galerinha Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Compartilha Veja o tanto De sete estrelas Que eu tenho aqui Vamos clicar aqui Rapidão Como eu falei Pra vocês Que eu ia mostrar Ó Aqui tem o Pulse Tem um também Aqui É Tem o Rei Queens Tem o Luffy Tem um também Aqui O Madin Bu O Bu Né? Tem o Ultra Goku E o Ultra Vegeta Tem o Boros Tem um tanto Personagem Que eu No caso Tem o Meliodas Como eu falei Pra vocês E aí eu muda Tá vendo O personagem aqui Precisa a pala Agora eu não sei Como é que pega mais Porque pegava no Mundo 3 E aí como não aparece mais Aí complicou Né gente Complicou demais Mas é isso Deixa o like Compartilha Inscreve o canal Ativa o sininho E valeu Tchau 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 Obrigado.